Música 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 O ala se pede me ame kineira b-scar Ou xai sepurei em si dhara b-b-scar Alora ta se riqua ti rieditum ozhar Jnama t-siwa jnama retu ya jnama retu ya Alora ta se riqua ti rieditum ozhar Jnama t-siwa jnama retu ya jnama retu ya Alora ta se riqua ti rieditum ozhar Ambas war hain la edayira b-Jumar Estã mora até se corde se-, friede tما penser Diaba de Siwa, interacted oi-os notes Estã mora até se corde se-ri-de t spyo-os optic Chama de Siwa, interacted oi-os notes Música 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 Não é uma espécie de vida, não é uma espécie de vida. Amém. Amém. Amém.